e salve salve rapaziada antes de tudo mano se inscreve no canal aí ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo eu tô postando vídeo toda semana mano e deixa o like aí rapaziada e compartilha para geral também tamo junto se inscreve aí e vamos para o vídeo e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti